O que? Ok, isso foi só pra comprovar minha teoria. Que aparentemente a Erika, pelo menos, ela morre. Ai, ai, ai. É, foi só pra ir, só pra comprovar. Bom, nós estamos aqui de volta. Assim, eu não vou ficar mostrando que eu tô bem no começo do jogo. Tô rejogando, né? Tadinha, já era. Vou jogar com o René. Vamos ver se eu consigo completar com ele, né? Eu espero que dessa vez eu consiga. Bom, como eu disse, eu não vou ficar mostrando todo o... Enfim, não vou ficar mostrando todo o gameplay, não. Eu já vou pular direto pro negócio lá do porão. A não ser que alguma coisa interessante aconteça antes e... Sei lá, né? Bom, enfim. Ah, aliás, vamos ver se assim que ele entrar ele já vai encontrar a Erika. Eu acho que sim. Daí eu já gravo essa parte também. Já vimos essa cena antes, né? Mas enfim. Só pra ver se por acaso ele já vai abrir a porta. Já vai encontrar a Erika de uma vez. E pegar o coisinha. Vamos lá. E assim, ela deu umas dicas interessantes. Por exemplo, lembra daquele sutiã esquisito, nada a ver, que a gente encontrou no banheiro dos porteiros? Então, era dela. Um dos porteiros roubou dela. Sim, é melhor você checar as coisas mesmo. Bom, aparentemente... A Erika ainda não apareceu aqui, mas uma hora ela vai aparecer, claro. Bem aqui, ó, que ela vai aparecer uma hora. Alguém deixou isso aqui. Cadê o espelhão? Quebrado. Tá. Ok. Poxa, coitada da menina aí. Eu falando que dessa vez eu ia completar com ela, né? É, que nem eu tinha prometido completar com a Sophie no outro episódio, né? Gente, vocês não vão acreditar. Infelizmente eu não gravei isso, mas vocês acreditam que eu tava com o policial, o René? E aí eu voltei pra essa parte da sala, né? Onde eu encontro a menina, né? A Erika que morre. E assim, vocês viram que da primeira vez eu fui lá e ela me entregou o walk-talk dela. Beleza. Só que dessa vez, quando eu fui de novo falar com ela, ela me matou. Ah, eu não sei. Eu acho que isso só funciona uma vez, que ela só vai dar o walk-talk e vai vazar. Não sei. Ó, tá aqui, ó. As coisas do René tão aqui. O que é isso? As coisas do cara que morreu depois. Cara, eu fiquei besta. Não, sério. Eu fiquei besta. Porque eu pensei, caceta. Onde é que eu ficava? É, nessa direção aqui, ó. É, bem aqui. Daí, cara, eu simplesmente saí, né? Daí eu fui lá. Eu achei que eu ia conversar de bola e ia me dar de novo o walk-talk, alguma coisa assim. Mas não. Me matou. Bom, vamos ver se o René tá aqui, que eu já desarmo ele. Bom, então tá aqui ainda. Tá, menos mal. Nossa, mas eu fiquei... Eu fiquei tão chocada. E o pior que assim, eu não tava gravando. Porque eu achei, ah, deixa eu gravar mais um pouco sem... Quer dizer, deixa eu jogar mais um pouco sem gravar. Daí depois, né? Porque eu já meio que... Já completei quase todo o jogo. Depois eu vejo, né? Mas, nossa, cara. Que revolta. Ah, e a Erika, eu lembro que quando eu cheguei aqui e vi essa guitarra... É... Essa guitarra não. Esse violão... Esse violão era dela. Tanto que ela confirmou. Sim, sim. É meu, é meu. Bom, deixa eu olhar... Por vir as dúvidas, né? Deixa eu olhar... Mas fiquem ligados aí, pessoas. Porque... Sei lá. Vai que quando vocês forem jogar... Às vezes vocês podem pensar, ah, pode chegar perto da menina de boa. Ou não. Uma segunda vez, ou talvez até na primeira vez, vocês podem se muriar. Tá. Ok, agora sim. Caramba, mas eu fiquei muito chocada. Muito chocada e muito frustrada. Porque eu tava crente que eu ia conseguir completar esse gameplay com o René. Bom, mas vamos ver. Vamos ver se o Etienne sobrevive, né? Caceta. Oh! Oh, 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 oh. Meia volta, meia volta. Tchau. Tchau. Não aconteceu nada. Ninguém viu nada. Nada. Ninguém viu nada. Tá, tá, tá. Não vi nada. Nada. Vocês ouviram alguma coisa? Eu não vi nada, gente. Nada aconteceu ali. Nem nada. Nossa, seria muito irônico porque... Ah! Oh, meu Deus! Dá pra ouvir alguma coisa aqui? Deixa eu ver. Ó, observa a expressão no rosto dele. Tá calma, não tá? Tá calma. Não é possível, cara. Tá. Vamos lá. Ufa. Tá, desapareceu mesmo. Deixa eu ver aqui, né? Vai saber. Bom. Ufa! Ufa! Ufa, ufa! Acho que agora... Acho que agora acertamos. Vamos lá. Vamos tentar. Sobrevive, hein, tiozinho. Sobrevive que... O negócio tá russo aqui. Peraí, deixa eu ver se eu vou encontrar o cara... O cara que eu tenho que fazer silêncio aqui. O que é ali? Opa! Ah, um comentário também que a Erika fez quando ela olhou pra essa parte aqui, ó. Ó, pra você usar personagens diferentes, dá umas informações... Sabe essa parte aqui, ó? A porta tem várias trancas, não tem sentido em abrir. Então, ela comentou que isso aqui... Então, o prédio é tão velho que isso aqui, na verdade, era uma abertura pra carruagem. Legal, né? Ai, ai, ai. Deixa eu ver. Vamos tentar. Vamos ver se o bicho tá aqui. Vamos lá, mano. Eu quero... Tá, não está. Ufa! Bom, eu vou parar de gravar de novo. Eu espero que eu consiga chegar até o final com esse personagem. Ok. Tchau, tchau, tchau. Vamos lá. O que é isso? 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 de novo, porque, né? Ai, meu Deus do céu. Eu tô anotando aqui do lado. Ai, caramba. Deixa eu entrar aqui, vai só pra... Calma, 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 calma. Ai, ai. Vamos lá. Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Tô ouvindo muito barulho. Ah, e outro beco sem saída. Peraí, calma. Deixa eu anotar que aqui também tem beco sem saída. Ai, meu Deus do céu. Pior que eu tô longe de outras portas. Aqui, tá. Tudo bem. Vamos pra cá. Nossa, já rabisquei todo o meu mapa. Ele tá meio... Ai, meu Deus do céu. Aqui, aqui, porca, porca. Ai. Ai. Calma. Tá, vamos indo. Tô tentando dar a volta aqui. Não sei. Pra baixo? Aqui. Opa! Será que é esse? Já achei? Nem tem traço de... Ah, não tem traço de sangue. Porcaria. Tá. Tá. Calma. É, eu imaginei que não fosse porque o luminol não tava aparecendo, né? Calma. Pior que essa câmera fica mudando de... E daí sempre se perde, cara. Eu não sei... Nem se eu tava... Ela nessa direção eu tava indo? Não, era nessa. Eu tava indo pra cá. Não. Era pra cá. Ah, achei outro... Armário, rápido, 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 rápido. Aqui. Aqui, aqui. Abre, 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 abre. Ufa. Outro armário. Seja esse, por favor. Não é? Fuxa cola. Vamos lá. Bom, pelo menos eu tô na trilha. Tô na trilha. Aqui. Puta, outro... Tá me sacaneando. Só tem espaço... Ai, meu Deus do céu. Eu nem sei se eu vou conseguir. Não é. Eu sei que não é, mas é só pra eu ficar um pouquinho mais segura. Ó, é esse aqui que eu já tinha visto. Vamos lá. Vamos lá. Aqui, aqui. Aqui, aqui. 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 Ai. 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 Nossa, meu mapa tá uma bagunça que eu tentei desenhar aqui do lado. Tá uma bagunça completa. Não sei nem mais onde eu tô. Essa aqui eu já vim. Eu tô voltando, né? Não, acho que não. Ou tô... Não, com certeza eu devo estar voltando. Eu não ia ter tanta sorte assim. Até porque, ó, o rastro continua. Ah, sabia. Olha onde eu tô. Perto do manequim. Ai, caceta, viu? Bom, pelo menos eu já consegui me localizar mais ou menos onde eu tô. Não, não, não. Tchau, tchau. Tchau. Ah, eu não acredito. Tava tão perto da entrada assim. É esse. Isso tá coberto de sangue do topo ao fundo. Nossa, tem até uma fitinha grudada ali. Já se foi. A caixa não está aqui. Eu a peguei. Eu tive todo esse tempo. Como pode ser possível? O que diabos está acontecendo comigo? Eu tive que ir até o meu escritório. Eu tive que ir à Bahá-la e não sei o que. E o dono é Legrand Amsberg. Eles são os donos. Meu escritório. Eu estou indo para... Eu escuto eles arrastando-se por toda parte e gritando. Érica, vem até o meu escritório. Nós todos vamos estar aqui. Puxa, eu devia ter terminado com a Érica, hein? Não devia ter cedido a curiosidade. E... O que é isso aqui? Não tem nenhuma caixa de música aqui. Esse é o lugar. Mas... Faber pegou a caixa de música e é melhor... Eu cair fora daqui. Puts. Ai, meu Deus do céu. Qual que era o caminho para sair daqui, né? Cara, eu estou vendo que... Ixi! Se esconde! Corre, 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 corre! Isso! Ai, caralho! Aaaaaah! Nossa, finalmente isso... Finalmente foi providencial esse quebra de cabra... Essa foi muito perto. É melhor verificar se o Faber ainda está no escritório dele. Ah, aquela porta que estava... Calma. Calma, 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 calma. Ai, meu Deus. Vai que eu abro a porta. Vai que nos 25 do último tempo eu abro a porta errada, né? Eu vou ter que voltar para a casa do cara. Ai, ai, ai. Não, eu não posso... Agora, pelo amor de Deus, né? Qual que era o caminho mesmo? Espera aí. Tá, eu vou... Não, ali eu vou para o lado. Não, ali eu saio, aqui eu volto. Nossa, peraí. Nossa, deu um branco. Fiquei tão tensa. Ah, tá. Não, é para cá. Aqui eu vou entrar no prédio, do lado direito. Nossa senhora. Gostei dessa nova lanterninha dele. É bem... Aqueles Silent Hills. Aliás, esse jogo faz várias homenagens a vários jogos, né? Vários jogos e vários filmes. Eu espero que o René não esteja aqui de novo. Já pensou que anticlimático, de repente? Tá, vamos lá. Ah, mas eu tinha visto naquele outro, né? No outro vídeo. Não é possível. Eu tinha reparado naquele pé de cabra que tinha que ser útil para alguma coisa. Calma, vamos para cá. Para que lado que ficava mesmo? Ah, tá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Essa chave certamente vai funcionar. É, né? Ah, sabia! Ele se suicidou. E enforcado. Eu sabia. Eu ia comentar isso agora. Na verdade, eu já tinha reparado antes que aqueles negócios que apareceu do nada... Com certeza. Putz, se fosse a Erika... Se eu tivesse completado com a Erika, seria muito mais chocante essa cena, hein? Mas tudo bem. Tudo bem. Esse é só um primeiro gameplay. E... Etienne, bicampeão da sobrevivência desse jogo. Né? Lá estava Faber. Meu Deus. Eu nem queria pensar sobre o que deve ter acontecido nos momentos finais da vida dele. Ele estava pendurado naquele nó com aquela maldita caixa de música na mesa ao lado dele. Eu não quero pensar nisso, mas de alguma forma, bem dentro de mim... Eu sei que a música estava tocando ainda além da sua agonia, seguindo ele até mesmo nas fronteiras da vida e da morte. Deus. Pelo menos nós encontramos a caixa de música e nós sabíamos de onde ela veio. Le Hunters Mergen Auction é o local. Um monte de produtos e eu peguei o endereço. De acordo com o Rusher, as coisas melhoraram depois de retornar a caixa para o Faber. Então, será que retornando para o dono, talvez nós poderemos resolver tudo isso? Parece não muito fácil, mas vamos considerando minhas alucinações. As coisas que nós encontramos lá na loja de... Né? Na loja. Vamos ver, né? Talvez consiga dar algum jeito. Nós temos que tentar. Isolado do resto do mundo, numa casa de verão, de que deve ter uns 100 anos, a senhora que era dona daquela sinistra caixa nos esperava. Para minha pequena Ariadne, estava escrito dentro da tampa. Que bom para ela. Que bom. Isso vai para ela, né? Ah, ele está corretindo. Nossa, que horrível. Nossa, o lugar deve ser... Você acha que a vovózinha deve estar aqui? Eu não sei. Eu não sei. Os papéis da audição começaram a falar... Vendeu a maior parte das coisas, mas ela ainda vive aqui. Que legal, eu vou jogar com os dois agora? Esse lugar me dá repios. Ah, senhora Legrant. Ariadne Legrant. Amsberg. Perdão. Legrant Asmigur. É um nome duplo. Ah, sim. Meu nome é Daniel Neuer. E eu trabalho para uma empresa de publicidade. Não, na verdade, uma editora. Eu acho que eu acabei encontrando algo que pertence a você. Parece maluquice, mas quando você escuta ela... É a caixa dele. Não, eu acho que pertence a você. Na tampa, diz. Eu não estava falando com você. Obrigado por trazer de volta, Sr. Neuer. Você escutou a canção? Sim. Ele tem escutado a ele. Foi simples assim? Ela está meio maluca. Bom, pelo menos ela ficou com a caixa. Vamos embora. É, vamos cair fora daqui. É, acabou o jogo! Não tem mais capítulo, até parece, né? Tudo se resolveu bem. Naquela mesma noite. Obrigado por me deixar dormir na sua casa. Eu achava que as paredes lá na minha casa estavam se fechando sobre mim. Ah, sem problema, Dan. Você vai pagar, entretanto, pelas pizzas. Claro, claro. Você pode dormir na sua cama. Eu fico com o culo do sofá. Obrigado, majestade. Descanse, Sr. Daniel. Claro que as coisas não vão ficar tão bem assim. Ei, Lídia? Lídia? Ixi. Daniel? Você está bem? É. Talvez não tenha sido... Não era um pesadelo. Eu estava acordado. E eu tenho certeza. Era uma alucinação. Uma alucinação como aquela descrita por Faber nas suas cartas. Pouco antes dele se enforcar. Uma alucinação ou algo pior. Muito pior. Tentáculos de hentai! Eu pensei que ia acabar depois de devolver a caixa para o dono, mas... Talvez o Rusher ainda tenha a resposta. Mas ninguém sabe onde ele está. Parece que a trilha dele ficou fria. Talvez em seu escritório, em algum lugar. Talvez ele para encontrar as coisas. Ah, tá. Tem alguma coisa que a gente tem que descobrir que eu encontro onde ele foi. Eu tenho que encontrar o Sebastian Rusher. Porque dessa vez é a minha vida que depende disso. Ok. Uhul! Fechamos o segundo capítulo. E o terceiro a gente vai continuar no nosso próximo vídeo. Até mais! Até mais!